E o filho? Cadê? Olha, olha lá! Olha! Mãe, vem aqui! Mãe, vem aqui! Olha! Olha aí, mamãe, a gente não achou, olha! Olha, a gente não achou, olha! Olha, a gente não achou! Olha, a gente não achou! É lindo, não é? Vamos por aqui, vamos lá! Vamos por aqui, vamos lá! Vamos por aqui, ó! Vamos por aqui, ó! Vamos por aqui, ó! Olha lá, mamãe, vem cá, filho! Vem cá! Olha o micoleão dorado! Olha lá, olha o macaque, olha o micoleão! Tá vendo? Lá, vem aqui do lado de cima! Olha o micoleão! Olha o micoleão!